E falando sobre o céu, pesquisando, o que não falta são relatos de pessoas que tiveram a oportunidade e a experiência de nem que seja por poucos instantes estar lá. Mas por algum propósito maior, voltar a Quires e contar um grande testemunho. O que não falta são filmes, testemunhos, livros, relatos, pessoas que tiveram uma grande experiência. Quando eu estava refletindo, Deus me fez lembrar de uma prova viva dentro da minha casa, que teve essa experiência de ir até lá, falar com Jesus e voltar para contar. Talvez muitos aqui não saibam, mas o meu filho Brian, alguns anos atrás, estava um dia brincando na casa do meu sogro. E lá o meu sogro gosta muito de fechar com horta, plantar. E ele sempre deixa um tambor, alguns tambores cheios de água. Mas sempre deixa fechado. Mas nesse dia o Brian abriu e ninguém viu. Estava sozinho no quintal brincando, a mãe dele estava para dentro da casa, juntamente com os pais dela. E o Brian brincando com uma bola. E ele, na inocência, jogou a bola lá em cima da água lá que estava dentro do tambor. E ele falando, né, disse que quando ele foi pegar a bola, a bola pulou e ele caiu de cabeça para baixo dentro do tambor. Se você vê o tambor, irmão, não tem condições de alguém, de uma criança que caiu de cabeça para baixo, conseguir de alguma maneira se virar e levantar. A única chance que ele tinha era tombar. Mas o que acontece é que passou algum tempo, ninguém viu. De repente chega um menino lá na sala todo molhado. Sem respirar, com dificuldade para respirar, a boca espumando. E aí ele vai contar. E vai dizer, mãe, quando eu fui pegar a bola, eu caí dentro da água. Quando olhou o tambor, o tambor estava em pé, cheio de água. Como que esse menino saiu de lá? Aí ele vai dizer assim, mãe, quando eu não tinha mais como respirar, Eu voei como os passarinhos até o céu. E quando eu cheguei lá, mãe, lá não tinha um piso como assim, as nuvens eram o próprio piso. Eram as nuvens muito brancas. E lá tinha um homem, mãe. E esse homem vestia branco, tinha uma faixa vermelha. E era Jesus. Eu perguntei, Brian, mas você conseguiu ver o rosto dele? E ele diz, não tinha como. Porque era uma luz tão forte no rosto, que eu não conseguia olhar para o rosto dele. Ele tinha um perfume tão bom, pai. E ele me pegou no colo. E quando eu estava sentindo uma dor no peito, Porque provavelmente nesta hora, os pulmões já estavam cheios de água. Ele diz que Jesus pegou um curativo e colocou no seu peito. Aí eu perguntei, Brian, você quis ficar lá ou queria voltar? Ele diz, não, eu não queria voltar. Eu queria ficar lá. Mas Jesus diz, não, mas você tem que voltar. Você tem que voltar para o seu pai, para a sua mãe. Você tem que voltar para a casa do seu avô. E assim trouxe ele de novo. Agora, eu quero perguntar para você. Você ainda acredita que ainda não existe seu? Estamos falando de uma criança. De todas as vezes que perguntamos para ela. Ele vai contar da mesma maneira. Sem acrescentar nada. Sem faltar nada. É Jesus provando para a igreja nesta noite. Que existe um lugar preparado. E que ele cuida de você em todos os detalhes. Esse mesmo Jesus está aqui nesta noite. Para acalentar teu coração. Você vai sentir saudade do céu. Está aí o testemunho vivo. E tem muita gente ainda que não acredita no céu. Mas estamos falando de um lugar real. Enquanto o céu não estiver na sua mente, você vai viver triste. Enquanto o céu não for sua prioridade, está na presença de Deus. Será algo pesaroso para você. Mas se o céu estiver na sua mente, isso muda a sua vida. Por que, pastor? Vive em uma alegre antecipação da presença de Deus. E isso muda tudo na vida da gente. Quando começamos a pensar no céu, almejar o céu, vivemos com uma alegria dentro de nós. Independentemente da luta, da situação, seremos sempre alguém conhecidos por ter uma alegria. Em saber que teremos um lugar preparado para nós.